No centro de Teresina, muita gente teve celular roubado. Muita gente teve celular roubado. Esses celulares foram levados para a delegacia. Aqueles que não foram levados para a delegacia em apreensões, a própria delegacia em investigação conseguiu localizá-los. E como é que você pode recuperar o seu celular? Tiago Mello ao vivo tem informações para nós, direto do centro da capital. Tiago Mello, boa tarde para você. Boa tarde, Oelson, a todos que nos assistem. É verdade que o celular hoje, ele se configura em um dos objetos de maior interesse de pessoas que praticam roubo, furto, inclusive o tráfico de drogas também. É utilizado como moeda de troca. Para se ter uma dimensão, aqui no centro de Teresina, a delegacia responsável pela área, o primeiro DP, registra de 200 a 300 ocorrências mês relacionadas a roubo e furto de aparelhos celulares, informações repassadas aqui pelo setor de investigação do primeiro DP. E para fazer frente a esses crimes que se tornaram constantes, o primeiro distrito policial e as outras delegacias de Teresina também estão utilizando da tecnologia. E mesmo depois, os aparelhos desligados estão sendo rastreados. A gente passa a mostrar aí, a partir de agora, imagens de 15 aparelhos que a investigação foi atrás de saber onde é que estava e foi buscar. Aparelhos que já estavam nas mãos de receptadores e que os investigadores aqui do primeiro distrito policial identificaram, buscaram e esses aparelhos estão aqui no primeiro distrito policial, devidamente anexados aos boletins de ocorrência, aparelhos que estavam nas mãos de pessoas diversas. A gente passa a conversar a partir de agora com o escrivão aqui do primeiro DP, Albertino Areia Leão, para saber primeiramente como é que a polícia está conseguindo chegar até esses aparelhos. Boa tarde. Boa tarde. A polícia tem agido da seguinte forma. A população vem aqui, registra a ocorrência, depois disso é repassado o caso para a autoridade policial, ela despacha para o cartório e lá são feitos os procedimentos para rastreamento. Após o rastreamento feito e localizado, normalmente localizamos com o receptador, nós encaminhamos o caso para cá, o receptador é ouvido e o delegado é quem faz a devida tipificação do crime, se vai ser doloso ou culposo. Essas pessoas estão sendo responsabilizadas. É crime e a população tem que estar atenta na hora de comprar um aparelho usado, pois tem que confirmar a procedência do aparelho. Aqui tem se verificado em relação à comercialização. Depois que o celular é roubado, ele está indo para onde até chegar à mão desses receptadores? A maioria dos casos, quando não são vendidos para amigos, conhecidos, esses celulares são vendidos na Praça da Bandeira, eles são vendidos nas redes sociais, Facebook, Instagram e no aplicativo da OLX. Quer dizer que as redes sociais hoje, esses aplicativos de compra e venda, se configuram hoje em um dos meios de comercialização de aparelhos roubados? Com certeza. E é um meio que as pessoas teimam em confiar demais. As pessoas, principalmente nessa época de final de ano, que as pessoas estão querendo adquirir um aparelho novo, período de Natal, e aí acabam se iludibriando com informações e uma possível sensação de segurança na compra de aparelhos. É preciso desconfiar quando o aparelho está sendo vendido por um valor muito abaixo do mercado? Não, com certeza. E essa questão é muito importante. Você vai ver um aparelho novo na loja, custa um iPhone, custa em média de 5 a 6 mil reais, a população vai lá e compra de 2 mil, 1 mil e 500 reais no OLX. É de desconfiar na mesma hora. Para reforçar, a pessoa que compra aparelho sem nota fiscal, sem checar a procedência, também comete um crime? Comete. Ela pode ser tipificada tanto como receptação culposa quanto dolosa. E a pena não é pequena. A pessoa tem que estar a ciente disso, que pode prejudicar a sua vida como um todo pela simples compra de um aparelho celular. Muito obrigado. Nós conversamos aqui com Albertina Areleão, escrivão do 1º Distrito Policial. Se você identificou aí algum aparelho seu que foi roubado aí no meio desses todos aí que nós mostramos, pode comparecer aqui a sede do 1º Distrito Policial munido da nota fiscal para a respectiva devolução, a restituição desse aparelho. Pessoas estão chegando a todo momento aqui, contactadas pela polícia. Quando a polícia já tem o boletim de ocorrência, as pessoas são contactadas, as vítimas, para receber esses aparelhos aqui. Bem como tem gente vindo para cá também, gente que está sob investigação, que o rastreamento acusou que essas pessoas estavam com o aparelho roubado e furtado e essa pessoa está sendo ouvida, essas pessoas estão sendo ouvidas aqui pelo delegado. Hoje pela manhã esteve aqui recuperando o celular um médico que teve um aparelho de R$ 5.300, o valor de mercado. Esse aparelho foi furtado dele enquanto ele estava no descanso, no próprio trabalho, um médico, um profissional da saúde. Esse aparelho foi revendido pelo valor de R$ 2.200, a pessoa que comprou o aparelho já foi ouvida, deve prestar contas à polícia e à justiça e o aparelho foi restituído ao proprietário, esse médico daqui de Terezina. Joelson.